Ative agora o seu Windows original com a central das licenças, a melhor da internet hoje brasileira com a melhor classificação. Desde o Office até o Windows 7 até o Windows 11. Na hora de adquirir qualquer um desses produtos, você adiciona o cupom DEPLAY para ter desconto e pagar menos. Lembrando que o envio é em 5 minutos e após receber o que a ativação é simples, só em configurações e está indo lá e ativar. A partir daí acabou o problema com o Windows falso. E a procura de jogos da Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e até minha própria assinatura do Playstation para jogar de tudo para um único valor e acessórios em geral, consoles, é no meu site Guto Games. E gift cards para você não perder o seu filme favorito ou qualquer recarga em qualquer um dos seus jogos favoritos é na rede dos fãs. Salve galera, beleza? De volta com mais um vídeo para vocês. Turma, para o vídeo de hoje eu trago uma novidade muito boa. Jogaço completo, para sempre, oficial no Playstation 4 e Playstation 5 na faixa. É entrar e estar jogando, que eu vou estar para avisar vocês aqui no vídeo. Tem uma penca de novidade agora, hoje. Exato, já começa agora. Já é um jogaço, mano. E ainda com mais novidade. É um jogo que além dele ser na faixa de você jogar, sazonalmente, sempre com atualização, temporada, novidade, para não ficar e se tornar um jogo enjoativo. Então, para quem busca isso daí, vou mostrar para vocês agora. E é jogo recém, tá? Clica no gostei, se inscreve no canal e ativa todas as notificações também. Isso no YouTube não, mas não é para vocês. São isso todos os dias, tá? Essa semana eu estou de viagem, galera, inclusive. Então, esse vídeo está saindo aí para programar para vocês. Então, o aviso está saindo em tempo real, quando a informação está aí no ar para vocês, tá? E meu site está aqui na descrição, tá? Se você quiser aproveitar, os envios estão sendo feitos via e-mail normal, pelo e-mail, beleza? O suporte lá está fechado. Mas, se você adquire por lá, no site, jogos de PS4 e PS5, tem todos os melhores. Você pode conferir, está aqui embaixo. É enviado via e-mail, beleza? Tranquilamente, para você fazer lá todas as instalações originais também. Os melhores gameplays 4 e 5, tá? Enfim, vamos lá então, já sem mais delongas, entrando aqui no assunto desse jogo. Galera, o jogo é o The First Descendente. Ele foi lançado tem uns tempinhos, né? Umas semanas aí para trás. E é um jogo que já era promissor. Até antes dele lançar, a gente falava dele aqui no canal, que era um jogo muito promissor. Um dos maiores para 2024. E assim, ele foi lançado. E realmente, cara, é um jogo que recebeu a atenção do público, né? É um jogo que, além de ser muito divertido para jogar, ele é um jogo graficamente bonito, né? E é difícil encontrar esses jogos na faixa. Jogos na faixa, muitos entregam qualquer coisa. Jogo casual, tipo nível de game de celular, tá ligado? Mesmo no Playstation. Esse não, cara. Ele é um jogo, assim, triple A, grande orçamento, parrudo, na faixa. Então, assim, ele lançou e já foi aclamado, né? Pelas essas coisas todas que a gente falou, que é o The First Descendente. Aí agora, hoje, dia 29 de agosto, o jogo recebe simplesmente uma adição gigantesca. Uma temporada nova, cara. Com muito conteúdo. Então, assim, se você talvez nem jogou o jogo, recomendo jogar. E ainda com essas novidades. Ou se estava jogando, volta a jogar, cara. Porque tem temporada nova. Tem conteúdo novo para vocês, tá? Então, hoje, dia 29 de agosto, precisadamente, o nome Invasion, né? Que é a nova temporada disponibilizada. Eu vou mostrar aqui para vocês a Nexons, né? Que é a produtora do jogo, até soltou um vídeo dessa season, né? Dessa temporada, que a gente vai poder ver agora uma amostra dela. Vamos ver aqui, ó. Certo? Aqui, ó. É um minuto e cinquenta segundos, né? É esse videozinho aí, ó. Mostrando a nova temporada. O gráfico do jogo é fenomenal, cara. Nossa, nem parece que é um jogo na faixa, sabe? Parece que é um jogo de valor cheio, tá ligado? Enfim. Explicando para vocês sobre a temporada, apesar do vídeo ser meio curto. Serve como uma amostra rápida das novidades que estão liberadas. Incluindo uma nova personagem jogável, que é a tal da Highley. Uma descendente que tem habilidades de gelo, né? E Highley será a segunda personagem da First Descendente, que tem habilidades do elemento gelo. Não temos tantos detalhes, né? Apesar que hoje liberou já para vocês agora. Vocês podem entrar e jogar o jogo já com a temporada. Então ali a gente vai ver mais específico todos os mais detalhes da temporada, certo? Porque o trailer que a gente está vendo aqui, ele não fala e mostra muito, né? O que mostrou é o que a gente acabou de falar. Mas detalhadamente é a gente jogando. Então assim, vamos lá. Tirar a dúvida, né? Enfim, o jogo é recém. Ele é atualizado com diversas novidades, como essa agora. Incluindo a versão Ultimate, nova personagem, novidade, chefe e é isso. É um jogo bem legal. Ele é disponível no Play 4, tá galera? Play 5, Xbox One e Series. É só você colocar lá na Play Store. The First Descendente. Olha o gameplay do jogo, galera. É bem frenético, terceira pessoa. Bem bom mesmo. Então tá, eu aviso para vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!